A bicicleta já vinha se tornando parte da vida de muita gente antes do início da pandemia. Mas no primeiro semestre de 2022, a indústria da bicicleta no Brasil chegou a um patamar que não alcançava desde 2013. O brasileiro descobre cada vez mais as vantagens da bicicleta. Andar pelas estradas do interior de Pato Branco permite imagens como esta. E não é raro, né? São muitos ciclistas que praticam a atividade no município. Sábado de sol, céu azul, no dia do ciclista, é um convite para esse pessoal pegar as suas bikes e a estrada. Hoje, estimativas indicam que são mais de 33 milhões de bicicletas no Brasil. Antes a bicicleta era apenas uma opção de lazer. Hoje, pedalar representa uma alternativa de transporte seguro e uma vida mais saudável. Este grupo de amigos se reúne pelo menos uma vez por semana para pedalar nas estradas do interior de Pato Branco. Uma aventura aproveitando as paisagens e o contato com a natureza. Rui Bussolaro inseriu a bicicleta em sua rotina há seis anos e tem certeza que ela melhorou em muito sua qualidade de vida. Ela ajudou bastante, tanto na saúde, a perda de peso, a qualidade de vida, melhorou em todos os sentidos. Atualmente, o Brasil possui uma frota de cerca de 70 milhões de bicicletas, com uma produção anual de 2,5 milhões de unidades, o que dá ao país o status de quarto maior produtor mundial de bicicletas.